Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio. Colhendo o lirio, lirio é, colhendo o lirio, lirio é, colhendo o lirio pra enfeitar o seu congai. Colhendo o lirio, lirio é, colhendo o lirio, lirio é. Colhendo o lirio, lirio é, colhendo o lirio, lirio é, colhendo o lirio, lirio é. Colhendo o lirio, lirio é, colhendo o lirio pra enfeitar o seu congai. Obrigado.